Olá, tudo bem com vocês? Agradeço imensamente a oportunidade de estar apresentando meu trabalho na Semana Virtual de Química da UFMT. Meu nome é Daniel e estarei apresentando meu trabalho titulado como Síntese, Caracterização e Propriedades Fatoquímicas do Complexo Polipiridínico de Rutênio II e Geometria CIS com Rutênio como Centro Metálico, 2-Ligante Terte-Butil-Bip e 2-Ligantes Quataminopiridina, sobre a orientação da professora doutora Rosa e Maria Carlos. Bem, meu nome é Daniel Victor, sou graduado em Química pela UFMT, em que participei do Programa de Iniciação Científica, em que fui bolsista pelo CNPq, participei também do Laboratório de Produtos de Química Natural e participei também como Vice-Presidente do Centro Acadêmico de Química. Fiz meu mestrado em Química Inorgânica pela UFSCar, em que participei do Grupo LAFIB, Laboratório de Fotoquímica Inorgânica e Bioinorgânica. Fiz também o curso de Programador de Sistema pelo SENAC e atualmente trabalho na Unicesumar Paulo de Barra do Garças, como tutor EAD. Aqui consta meu e-mail, link-end e currículo ATOX para maiores contatos. Bem, minha apresentação está organizada da seguinte maneira. Introdução, objetivos, resultados e discussão, conclusão e agradecimento. Bem, os complexos polipiridínicos de rutênio II. Os complexos de metal de transição chamam a atenção a partir da descoberta das propriedades antitumarais da cisplatina na década de 60, em que Rosenberg e colaboradores isolou pela primeira vez a cisplatina e descobriram que tinha grandes potenciais para atuar contra o câncer. Posteriormente, foram desenvolvidos outros complexos de rutênio, também com aplicações em outros tipos de câncer. Posteriormente, o rutênio se tornou então referência justamente à sua capacidade antitumoral, também por ser um metal menos tóxico com relação aos outros metais, e também a sua capacidade de mimetizar o ferro e sua propriedade redox. Além de possuir uma versatilidade em se ligar com outras moléculas, um exemplo seria com uma bipiridina, que confere uma estrutura hidrofóbica, uma alta estabilidade e favorece a luminescência. Também combinando com uma outra molécula farmacológica, como, por exemplo, a 4-aminopiridina, que possui atuação contra a epilepsia, botulismo, esclerose múltipla, lesões graves na medula espinhal e também o alzame. O nosso grupo de pesquisa desenvolveu dois complexos do grupo pi-piridino com as aminopiridina. A Camilo, em 2014, fez a síntese desses dois complexos, que apresentaram excelentes propriedades espectroscópicas. Bem, o que é a fotoquímica? A fotoquímica é justamente o aspecto da química e física de estados eletronicamente excitados da matéria, que estuda justamente os processos de criação do estado excitado, os processos que desativam o estado excitado, os processos de luminescência, mecanismo de transferência da energia, processos de transferência de elétrons, transformações químicas sofridas pelo estado excitado. E justamente, um metal ligado a uma droga, e ao ser atingido por uma luz, ele passa a um estado excitado. E isso realiza então uma troca, em que é liberado a substância, a droga, e incorporado o sorvente ao centro metálico. E isso ocorre então a fotoquímica. Bem, o objetivo era justamente sintetizar, caracterizar e investigar as propriedades espetoscópicas, fotoquímicas e fotofísicas do complexo polipiridínico de rutênio 2, e compará-los com os complexos polipiridínicos anal. Então tinha como centro metálico-rutênio 2, em que foram ligados dois ligantes bipiridínicos, e o grande diferencial desse ligante é justamente o grupo tertibutil na bip, na posição 4 e 4 linha, para observar o que esse grupo influenciaria com relação às propriedades do complexo. Combinando então com dois ligantes 4-aminopiridina, nós temos aqui uma molécula com uma característica muito especial, justamente devido a sua propriedade luminescente. Então os objetivos eram sintetizar e caracterizar, através de análise elementar, RMN, UV-Vis e voltametria, estudar a estabilidade térmica desses complexos, investigar as propriedades fotoquímicas, o rendimento quântico de liberação da 4P. Bem, com relação à síntese e caracterização, partiu-se do cloreto de rutênio, né, trihidratado, mais a tertibutil, bip, e no meio reacional de etileno glicol, gás de nitrogênio e cloreto de lítio, numa proporção de 1 para 2, com 10% de excesso da TB-Bip. E isso foi possível, então, realizar a formação do complexo precursor, que é o clorobip, com um rendimento de 69%. A partir do complexo precursor reagindo com a 4-aminopiridina, também em excesso de 10%, foi possível, no meio reacional, com água e etanol, a formação do complexo com os dois ligantes 4-aminopiridina. E utilizamos, então, o hexafluorofosfato de amônio para obter, como contraí, o PF-6, obtendo-se, então, um rendimento de 60%. As condições reacionais dessa reação é de 6 a 8 horas, em temperatura de refluxo, com agitação constante. Realizando a análise elementar, podemos observar que a composição teórica e experimental apresenta um erro absoluto bem pequeno. Isso confere uma alta pureza do complexo sintetizado. Bem, observando o espectro de ressonância magnética nuclear, podemos observar e elucidar a molécula, em que nós podemos atribuir os sinais respectivos a cada próton observado na molécula. E também podemos observar o alto grau de pureza também, já que não apresenta nenhum outro sinais. Em característica especial, nós podemos observar o sinal em 2.4, que é justamente referente ao grupo NH2 da 4-aminopiridina. Com relação ao estudo da eletroquímica, nós podemos comparar o do precursor com o complexo, com as 2.4-aminopiridinas ligadas. Podemos observar um grande diferencial do potencial. Quando a gente tem a ligação com as 2.4-aminopiridina, nós observamos aqui no voltamograma que o potencial é maior. E isso confere justamente ao efeito que o ligante tem sobre o centro metálico. Com relação às propriedades espectroscópicas, podemos observar aqui na absorção eletrônica, no VVIS, as transições intraligante, P-P e P-antiligante, também as transições MLCT, de transferência de carga do metal para o ligante, e também as transições centradas no metal. Comparando então a do complexo do TB-BIP, com relação aos complexos já sintetizados pela Camilo, em 2014, nós observamos uma certa semelhança. Podemos observar também na espectroscopia de luminescência, que o mesmo apresenta a emissão, justamente por conta da excitação de um elétron, e não um estado excitado. E quando há então o cruzamento inter-sistema, e a inversão de spin para um estado tripleto excitado, e ao retornar ao estado fundamental, nós temos o que nós chamamos de fosforescência, que é justamente a emissão que nós observamos aqui no espectro. Aqui nós podemos observar que há um alto deslocamento entre o espectro de excitação e emissão. Esse deslocamento aqui é o que nós chamamos de deslocamento de estope, e isso é interessante, esse alto valor de deslocamento, justamente para evitar a alta absorção. temos também um gráfico da emissão com relação à concentração, onde nós podemos observar que conforme vai aumentando a concentração, nós temos o aumento da emissão. Porém, ao chegar a um certo ponto de concentração, nós observamos que fica muito saturado, e a emissão começa a diminuir. E esse efeito é observado justamente devido à auto-supressão e à auto-absorção. Com relação às propriedades fotoquímicas, podemos observar na fotoquímica que há uma reação de duas etapas. A primeira etapa é a liberação de uma das aminopiridina, em que nós podemos observar a subsequente diminuição aqui no espectro de absorção, e o deslocamento para a esquerda da banda. E isso confere justamente o efeito de liberação. Quando irradiado em 450 nanômetros, nós podemos observar cada etapa. Na primeira etapa, nós observamos aqui a liberação de uma aminopiridina. Nós podemos observar tanto no espectro de absorção, como no espectro de emissão. Na segunda etapa, nós temos a subsequente diminuição da banda de absorção e o seu deslocamento. Conferindo, então, a formação do bisaceto nitrilo. Temos também a fotoquímica acompanhada por RMN de prótron, onde nós observamos aqui no tempo zero sem ser irradiado, com relação ao tempo de 10 minutos irradiado e 20 minutos irradiado. Nós observamos a aparição de um novo sinal, que confere justamente a liberação de ligantes com a aminopiridina. Podemos observar aqui também, por volta de 4,8 ppm, o sinal referente a 4-aminopiridina livre. Bem, foi calculado também os rendimentos quânticos de substituição, que é justamente o que confere o quanto está sendo liberado de 4-aminopiridina. E comparando, então, com os complexos análogos, nós podemos observar que o grupo substituinte tertebutil tendem a favorecer um alto valor de rendimento quântico. Também foi feito e realizado o estudo da estabilidade pelo pH, justamente porque o complexo vai percorrer diversos meios até chegar ao alvo pretendido. E a ideia aqui era ver se haveria alguma alteração no complexo em meio ao pH. E isso a gente pode observar que não há possibilidade de o ligante se dissociar do centro metálico, independente do pH. E isso é muito interessante. Bem, como conclusão, então, nós temos que o complexo cis-butênio-2-TBBIP-2-4-API demonstrou interessantes propriedades fotoquímicas e fotofísicas, apresentando absorção e emissão na região do visível com fotorreatividade e rendimentos quânticos maiores que os complexos análogos, provenientes da possível substituição do grupo substituinte tertebutil na BIP. Apresentou estabilidade na ausência de luz e em meio a pH 2A8. Indicou baixa subilidade em meia-cosa, devido aos grupos substituinte tertebutil na BIP. Porém, a realização de mais estudos e ou a modificação estrutural podem contribuir. Bem, agradeço a Deus e a minha família, a professora Rose Maria Carlos por toda a orientação, a todos os meus colegas que fazem parte do Laboratório de Fotoquímica Inorgânica e Bio-Inorgânica na Universidade Federal de São Carlos, aos técnicos do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e à CNPq pela bolsa concedida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.